Exatamente, Branquinho, eles encontraram tudo isso, até porque de primeiro, né, na hora que chegaram, o passageiro, claro, tentou ali contar uma historinha que não convenceu os policiais e também, só que ao mesmo tempo, ele mostrou ali um certo nervosismo. E aí, essa hora que o tirocínio policial acaba agindo e não tem jeito. Tenente Marcela aqui comigo, nós estamos aqui no 45º Batalhão da Polícia Militar pra falar sobre esse assunto. Com o cara lá, não foi encontrado pouca coisa não, né, Tenente? Boa noite. Boa noite, Fred. A equipe do tático do 45º, em patrulhamento pela Vila Boa, ganhou um veículo Honda City, denotando a situação de Uber. Como em Goiânia está tendo muitas ocorrências envolvendo o Uber, e o passageiro que sentou-se atrás do motorista demonstrou um certo nervosismo com a presença da viatura, A equipe do tático, comandada pelo cabo Rafael Souza, resolveu efetuar a abordagem. Na abordagem pessoal, nada foi encontrado com o então Bruno Aleixo, que na verdade era o Cássio Medeiros. Estava usando documento falso, só pra começar. Documento falso, Fred. A equipe passou, então, a fazer a busca veicular. No veículo foi encontrada a mochila do Cássio. Na mochila tinha um tablete de substância análoga à cocaína. Diante da materialidade do crime já constatado, a equipe entrevistou o Cássio e efetuou as buscas no sistema M-Portal. No sistema já denotou contradição nos documentos apresentados, a foto não batia. Então a equipe resolveu efetuar a busca no CNJ. Constatou-se ainda que o mesmo era foragido do estado do Maranhão, tendo contra ele, inclusive, um mandado de prisão em aberto. Na entrevista, ele falou pra equipe que na residência havia mais drogas. As diligências foram efetuadas no sentido de ir até a residência do Cássio. E lá encontrando um outro morador na casa, por nome de Rafael, que durante as buscas na residência, mostrou embaixo de um colchão mais 12 tabletes de cocaína, de substância análoga à cocaína. E no terreno da residência, mais dois tabletes também foram encontrados. Perfazendo aí um total de 15. Ou seja, o cara até enterrou a droga pra tentar esconder. Enterrou. E aí, diante da materialidade aí, foragido da justiça, falsificação de documento e o crime de drogas, né? Na lei 11.343, o autor foi encaminhado aí para a central de flagrante de Aparecida de Goiânia, apresentado para a autoridade policial e lavrado contra ele um auto de prisão em flagrante. Olha, tá aí. Obrigado, tenente Marcelo, toda a equipe, o pessoal do 45º aqui, batalhão de parabéns. Tira de circulação uma quantidade enorme de entorpecentes. O cara tentou enganar a polícia usando, inclusive, um documento falso. Só que os policiais descobriram que, na verdade, o Cássio, esse rapaz que foi abordado dentro desse carro, é um foragido do estado do Maranhão, que tem muito o que explicar para a polícia. E mais essa agora nas costas de todo esse entorpecente encontrado. O Cássio é um foragido branquinho.